Estreia hoje o musical Trinidad Live, que conta a vida e a obra do rei do pop Michael Jackson. E a TV Record é a emissora oficial. Olha aí! Um espetáculo incrível. No palco, cinco brasileirinhos emocionaram o público com os primeiros sucessos de Michael, ainda no Jackson 5. No total, 50 artistas faziam performances espetaculares e animavam a plateia a usar réplicas de roupas do Astro Pop, ou então fazendo coreografias que marcaram uma época. E os efeitos especiais, claro, todos à altura do grande homenageado. Trinidad Live já é sucesso em mais de 20 países e chegou com tudo na América Latina durante a pré-estreia no Rio de Janeiro. É uma oportunidade única porque eu estou representando o Michael, sabe? Eu estou representando um astro que marcou a história da música e marcou o mundo, sabe? O musical fica no Rio até o dia 7 de abril e a emissora oficial da turnê aqui no país faz o convite. Olá, Record! Venho, ventrila!